Começa, já começa The Doctor Subi em segundo ali Quase veio, espero que não É o Maga Man, não, The Doctor Não, é Maga Man, Maga Man Maga Man, vem de ladinho De ladinho De ladinho Uhuuu Lá vem The Doctor Lá vem The Doctor Ele está se arrastando Falei ele Falei ele Falei ele Falei ele Uhuuu Milhô, milhô, milhô Milhô Ô Corrado, tu foi o único que passou direto Ó, tá bom a temperatura, não tá no... Olha aqui ó Tá quieta, estourado Tá bem É lá embaixo Ah, do outro lado não Vou dar mentira Eu fiquei lá embaixo Dois lugares Subiu em segundo cara Comeu o pneu vagabundo teu É o mesmo hein Subiu em segundo e ela... Muita categoria Falei ele Falei ele